Música Fala minha galera do Batendo Perna, começando o segundo dia de Carnatal, o segundo programa especial, Sabadão. E esse programa é muito bacana, porque além de tudo é véspera de Natal, então eu já desejo para vocês o meu Feliz Natal Batendo Perna. Respeita a família, respeita o amigo, comemora o Natal, mas hoje tem Carnatal. E vocês vão ver o segundo dia de muita folia, muita resenha, tem trio, tem bastidores, tem resenha no nosso estúdio, tem descenda no bloco. Fica ligado, está começando o Sabadão no Batendo Perna. Chama! É Carnatal 2023. Música E quem vai passar já já aqui na frente do nosso estúdio pela segunda vez, no segundo dia de Carnatal, o Bel Marques. Ele que faz a trinca, ele faz sexta, sábado e domingo. Que energia desse bloco vambora, hein? Então vem um bloco muito bacana para vocês. Ontem até a participação de Rafi Pipo foi muito bacana. Vamos ver qual o valor que o Bel vai dar para a gente, ou então que música ele vai dedicar para vocês que estão assistindo o nosso programa aqui. Exclusivamente no nosso estúdio Batendo Perna aqui na frente da galera. E a galera já está chegando por aqui, Fran. A galera já está chegando por aqui. Bloco animado, bloco de gente bonita. É um bloco que é muito tradicional aqui no Carnatal. Ou seja, o vambora é um bloco familiar, um bloco jovem, um bloco que mescla a galera que vinha do Chiclete e a galera que curte Bel Marques até hoje. Então fica ligado, daqui a pouquinho o nosso estúdio para vocês, meu amigo Bel Marques e o bloco vambora no segundo dia. Sabadão de Carnatal, chama aí. A gente continua, ó, batendo perna aqui. Oh, maninha, eu também gosto cabelo de chapinha, maninha. Eu também gosto cabelo de chapinha, tá lindo, tá lindo. E tá lindo, tá lindinho. E tá lindo, tá lindinho. Que casal bonito da peste. Vocês são de onde? Eu sou paraipana e era daqui do Rio Grande do Sul. Eu sou daqui, moramos aqui. Vocês são daqui, então vieram curtir o Carnatal Raiz com o Bel porque tá arrebentando demais. Há dois anos a gente vem. Há dois, 32 anos, só que a gente participa. 32 anos de Carnatal. É. Ou seja, eu tô simplesmente com a história acontecendo na minha frente. É. Como é que tá o bloco de vocês? Como é que tá a Bel, a animação? Tá animado, como sempre, né? Quando o Bel toca, ninguém para. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é altamente indiscreta, mas eu preciso inspirar meu público a entender que a vida às vezes é jovialidade que vocês têm no coração. Qual a idade de vocês? Só 70, só isso. Os dois? Só. 70 anos de alegria. Eu mando meu beijo pro coração de vocês, ó. Vivam muito pra alegar a galera batendo perna. Tamo junto! Isso sim! Vamos curtir! Vambora! 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 Minha deusa, dia de salão. Com esse amor ninguém pode. Só uma água na cabeça. E, ó, mais um momento. Daqui a pouquinho o meu bloco Vambora tá passando aqui. Já o início do bloco, daqui a pouquinho o Bel vem. Mas antes disso, agradecer mais uma vez nossos amigos da Rede Mais pelo carinho de sempre. 30 lojas espalhadas pelo Estado pra lhe atender com o melhor carinho do mundo. Lembrando que se você baixar o Cash Mais, seguir o Batendo Pernas, seguir a Rede Mais RN, você pode concorrer até 2 mil reais no nosso BP Game. Então, fica ligado. Obrigado a Rede Mais pelo carinho. É sempre um grande prazer falar de vocês no nosso programa. Obrigado de verdade. E essa cobertura é especial por causa de vocês. Obrigado a Rede Mais e todos os parceiros do Batendo Perna. Mas agora, mais um parceiro. Esse é de coração pra vocês. Aqui na frente do nosso espaço Batendo Perna, Belmarx e seu bloco Vambora no segundo dia de Carnatal. Chama Carnatal! Chama Sabadão! E a gente continua. Batendo Perna, conhece? E o que é que te ama? Batendo Perna, bora, juninho! É o momento que eu vou curtir agora. E o que é que te ama? Vai tomar ser você pra o sul da teoria. Pense num casal do meu agrado. Pense nos parceiros do meu agrado. Meu irmão, tava com saudade demais de vocês. Ah, meu irmão, agora eu vim pra ficar, viu? Tô morando aqui de novo. É isso, tava lá comprando vaca em Goiás, Goiânia. Tava fazendo um networkzinho, um contatorzinho. Agora eu voltei. Tô junto e misturado com o Auron mais uma vez. Essa família cresce muito. A inteligência de vocês, a parceria já é de longo em longo, né, velho? Rapaz, tem uns três anos que a gente se conhece aí. Que a gente vem batendo a meta de fazer um sorriso por dia. É uma meta bacana. Trabalhar sempre e fazer o outro sorrir é muito legal. Com certeza, Juninho. Eu vou dizer outra coisa. Pela previsão do tempo da minha bola de cristal. Amanhã vai ser melhor do que hoje, Boiás, ainda. Diga aí. E aí, agora falando de Carnatau, é evento consolidado. Mas amanhã eu acho que vocês vão estar igual eu. Grafitão na avenida, vai ser bacana demais. Boi, tu é doido. O cara que é natalense, de que nunca curtei o grafitão desse jeito, não é natalense raiz, pô. Vai ser o dia de tomar uma e descer até o chão. Rapaz, eu tô sem bebê há seis meses. Vai ser mais um dia difícil pra mim. Você tá sem bebê amanhã? Amanhã. Agora, o pior do jeito é sem bebê. É descer até o chão. Pesando 125 quilos, como é que desce? Se descer, não levanta. Eu posso até descer. Agora, pra subir, tem que me ajudar aí, meu irmão. Meninos, sejam bem-vindos ao Carnatau, ao Batendo Perna. Sigam nas redes sociais. Áureo, Livio, tá passando aqui embaixo. E sigam, porque vocês vão dar uma risada por dia. E é garantido. Tamo junto? Tamo junto, literalmente. Batendo perna. Vamos, 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 vamos. Tá lindo, tá lindinho. João Paulo. E tá lindo, tá lindinho. Ó, e como de praxe, tem participação especial no Vumbora. Os filhos de Bel, Raph e Pipo, estão fazendo participação aqui na frente do nosso espaço Batendo Perna. Pra vocês, Raph e Pipo. E claro, Bel Marcos lá atrás, fazendo toda a base na guitarra. É só ouvir, não combina Bel Marcos. E quando a gente passa, para pegar a atenção do mundo, você que não sou eu. É você com esse sorriso que brilha mais que o varão na noite cedo. Não se estou com esse sorriso que não sou eu. E no frio do meu quarto, você é verão. No céu da minha vanga, é constelação de beijos. Minha pele na sua, é vulcão de desejo. Transporta de amor, transporta de amor. No frio do meu quarto, você é verão. No céu da minha vanga, é constelação de beijos. Minha pele na sua, é vulcão de desejo. Transforma de amor, transporta de amor. Juninho, passo aqui, aproveitei para deixar Raph e Pipo cantando a cação deles. Sucesso, juninho. Vocês são demais, velho. E é muito bom, porque a gente tem retorno da verdade. Bel passa as voltas, passa para os filhos que estão aqui na frente do Espaço Batendo Pé. E para a gente é uma honra mais uma vez. Seja bem-vindo. Segundo dia de Carnaval, Sabadão, você está regratando como sempre. Seja bem-vindo, Flaminha Bel Marcos. Obrigado. Vamos embora. É bem bom abrir o coração. Vamos embora. Vamos embora. Magia. Comigo, comiga de verão. Oh, 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 magia. Venha logo, venha pra dançar. Oh, 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 magia. Tudo bem, dizem como um forte feliz. Se você tem a ruim, não pode eu ter a pé, meu amor. Vira maciota, me chegam sem querer. A expectativa, eu tenho certeza que a minha mesma que a sua, é de ver nosso grafitão mandando Mandando para o país inteiro a real. Rapaz, estou aqui no Gigantes. É o Esquenta. Hoje é o Esquenta. Amanhã vocês têm noção do tamanho de desmantelho que vai ser, viu? Eu estarei lá com certeza para mostrar para a galera o que vai rolar. Agora hoje é o Léo Santana. O papo é esse. Eu já estou. Aí eu quero saber, eu sei que você dança bem também e está treinando físico. Qual seria o ideal? Rebolar como o Léo Santana ou com uma bomba como ele? É os dois, né? O segredo é a junção dos dois. Aí bebendo a mesma fonte que o Léo e dançando. Cadê a demonstração de dança? Olha, Matheus, olha. Esse é o nosso Léo Santana, cantando é da Xopi. Falta só um, pô. Falta só dois metros de altura. E o implante é o final. Eu amo esse cara, eu amo esse cara. Sabadão de Carnatal, eu tenho que agradecer a ele que deu uma reformulada nesse evento. Está deixando maravilhoso para o público do Brasil inteiro. Eu tenho pego, entrevistado diante do país inteiro e é só elogiar o Carnatal. Feliz parabéns mais uma vez, colega. Obrigado, Juninho. E agradecer a você pela cobertura, pela parceria, porque você sabe que eventos grandiosos como o Carnatal é construído, é feito, alicerçado por parcerias grandiosas com grandes parceiros como você. Você foi político demais, eu sou fã demais de vocês. Grandes eventos que o Natal estava precisando e merecendo. E culminando, como eu falo com os meninos, no final do ano, o grande carro de Natal. Filito, está chegando o verão aí. Esse programa vai ser exibido na véspera de Natal. Deixe a sua mensagem da CLEP, da 98, para todo o fulião, amigo, batendo perna. A mensagem que eu deixo é o carinho, o esmero que a gente trata desse evento. Esse grupo assumiu a partir dessa segunda edição. E o que a gente quer dizer é que a gente trabalha com muito profissionalismo, com muito arrojo. É um ano de planejamento e que a gente quer manter essa projeção e ampliar a percepção de Natal do Rio Grande do Norte, do Brasil para o mundo. Porque isso é nosso, é meu, é seu, é nosso. Isso tem preço. Obrigado pelo carinho de sempre, com batendo perna, pelo respeito. A gente lê, admira demais, viu? Inclusive, eu não vou nem andar para o chão, mas olha os tênis. É lindo demais. Pode apontar, papai. Quando você vê filhinho, todo para os pés. Eu sou fã desse homem aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, batendo perna. Quem chega no nosso camarote, quanto tempo de carro de Natal com a gente, Cremozinho? Rapaz, antes de começar a fazer sucesso, a gente já tava junto, lembra aqui? E o camarote batendo perna, né? O cabalista, sem poder comprar uma batalha de Guedes Jr., até pelo amor de Deus, pode ter pelo menos um camarote batendo perna, lembra? A gente ficou lá, tomando uma, fazendo a resinha. Então, eu sou grato demais pela nossa partida que você me deu. Eu sempre me apoio no seu programa, independente da minha fama ou não. Por isso que eu dou muito valor a você. Cremozinho, como é que tá hoje a vida? Como é que tá o carro de Natal? A receptão, o público aí demais, né, velho? Tá no meio da galera, é muito bacana. Tu é doido, eu fico ali em cima do camarote, o pessoal passa, acena, dá aquele carinho, isso vai mesmo te gratificando, porque eu sonhei muito com esse momento. E hoje ser reconhecido dessa forma, tipo assim, não é reconhecido pela maior, é, por boa parte da população aqui do RN, muita gente despreza, mas aqueles que gostam de mim, de verdade, eu quero mandar um alô especial, um abraço, tamo junto. Mas é o seguinte, Léo vai passar aqui agora, a gente fica aqui no camarote pra dar um alô pra ele, fechou? Já é. E ele tá aqui na frente do Batero Perna, meu amigo Léo Santana, Cremozinho tá no camarote, o caos tá instalado aqui no estúdio Batero Perna, meu amigo Léo Santana pra dar esse rolê aqui. Léo Santana, Cremozinho, um, dois, três, quatro. O cara não se toma, o cara não se toma E molhe o que ele aceca, que for até as lindonas São as grandes mangas contra as lindas, que pra acho que o cara não se derra O cara não se toma, o cara não se toma O cara não se toma, o cara não se toma Prepara pra serrar no ar Prepara pra serrar no ar Não quero que ninguém caçada, não me aguardo Energia, energia, energia Vou contar que é o três Pra serrar no ar, negão Vou contar que é o três Prepara pra serrar no ar Vou contar que é o três Prepara pra serrar no ar E agora, agora Não escondeu você se salva no Apaga a luz e toma Um, dois, três Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Galera da ponte aí A galera é 5, a 10, a 9 A do baile sentando da rola A galera do baile sentando da rola O baile sentando da rola Como a todo ponto Quem tá zoando, quem tá vazando, sai do chão Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz Super Saiyat! Vou cantar teu atriz, prepara pra assarrar no ar Vou cantar teu atriz de novo, prepara pra assarrar no ar Vou cantar, adição, adição, adição Não escolhe o rocês que solta, não clara ou não vergonha Vaca-luz, voa! Vaca-luz, voa! Vaca-luz, voa! Vaca-luz e voa! Vaca-luz e voa! E já na pista, aqui próximo à Orquibancada e também ao pessoal do Nota Potiguar, quem veio ali atrás é a minha amiga Cláudia Leite, mas antes disso, vamos bater uma palavrinha com Cláudia Leite no trio para saber o que ela está achando do carnatal e matar a saudade dessa linda. Fica ligado com essa super entrevista com ela, Cláudia Bagunceira, no Batero Pé. Direto, 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 rapaz, você está grandão, caraca, treinando, 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 treinando. Uma das minhas inspirações de vida de saúde, você sabe, foi você. Aquele carnaval de Salvador que a gente foi, dois meses depois de você ter menino, estar com aquele shape, um dia eu chegarei lá. Não cheguei ainda, mas estou batendo perna para isso. Oh, meu Deus, você é maravilhoso. Somos, né, Cláudia? A gente bate perna, a gente é saudável e eu vou dizer, a gente tem uma conexão que é única, a gente tem história para contar, né? Se a gente for relembrar aqui, a gente vai entregar a idade, mas só de batendo perna são 22 anos, a gente já grava esse evento há tantos. E é por isso que a gente está desse jeito, ó. Saúde, papai! É muita história boa. E como é que está o coração mais um ano, Cláudia? A gente vê o evento mudando, o evento grande, mais diferente de como a gente estava acostumado no início. Grandioso, do mesmo jeito, você sendo uma das cerejas do bolo. Como é que você se sente nesse... Eu sempre acho que eu estou amadurecendo e tal, mas quando eu chego no Carnatal eu pego o juízo muito, muito fácil. Eu chego aqui e me sinto tão à vontade em casa, tão feliz e eu estou com o tema de carnaval, que é o carnaval da minha vida. Então eu estou construindo um trio elétrico que é um parque de diversões para as pessoas fazerem desse momento algo memorável, para levarem isso para a vida delas para sempre, uma experiência única. Então eu começo tudo aqui no Carnatal. Minha expectativa é que as pessoas sejam muito felizes e sejam crianças hoje. A prévia oficial do carnaval é o Carnatal. E aí você leva o seu circo também para lá, a sua alegria toda. E desse ano, eu já tinha falado, ano passado, a gente não conseguiu, mas esse ano a gente estará lá, batendo pernas no Carnaval de Salvador. Vamos passar pelo seu tempo, com certeza. Ah, que beleza! Já está tudo organizado, a gente vai falar com a assessoria aí também, que eu faço questão de falar com o Fernandão, para a galera, e dar um cheiro em você no carnaval. Vou vender um abadá para você, viu? Eu vou comprar um cambiche, na tua mão está muito caro. Não, minha mão é mais caro ainda, como não, minha mão? Vou comprar que é VIP, então, assim, a gente continua no O. E você está malhado demais, meu Deus! Mano, mano, não fala isso não, a última foi Simone, aí Léo Santana falando, o Safadão falando, ou seja... Não vai ficar metido, né? Não é metido não, mas isso é bom, porque a galera está vendo aí que a gente pode mudar. Pô, eu estou com 48 já, né, mano? Não, está massa, está massa. Para, para, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Saúde a leite, para cima do trio. Daqui a pouco a gente vai lá no nosso espaço. Ui, eu peguei um nos pôs. Calma, Claudinha, calma, Claudinha, calma. Gostei de ver. E, ó, o segundo jornalista que está vindo aqui hoje, que está... Não vai fazer entrevista, não. Não, aqui já é, bateu no pé, Claudinha, vai embora. Que está vindo malhado, assim, o outro que eu conheço também há milhões de anos. Veio aqui e falou que eu perdi 13 quilos. Meu Deus, o povo estava focado, me inspirou. Se a galera, é isso, você me inspirou, a gente se inspira, Léo inspira aos outros. Vamos se inspirar, né? Saúde é o que interessa, como dizia Paulo Cintura, o resto não tem pressa. O resto não tem pressa. Agora tem pressa, sabe de quê? Vá. De escutar você cantando, você bora? Venha. Passa uma do trigo, literalmente, ó. Mas, amor, eu vou te ensinar a primeira dança. Ah, é? Tem a dancinha? Tem, claro. É assim, ó. A gente vai no... Direita, esquerda. Vai, batendo perna. Direita, esquerda. Bateu. Arrasou, papai! Eita, pela primeira vez assim, tá bom demais. Arrasou, arrasou. Te vejo já. E hoje a gente se vê lá no Camarote, a gente continua por aqui, ó. Batendo perna. Chama! Levanta essa mão, cara! Você que gosta de TV na internet, ó, uma, duas... Ixi, reunião das internet aqui. Vamos falar, eu não sei nem qual que é... Como é que tá o Carnatal, tá bem pra vocês? Ah, eu tô adorando, tô uma delícia. Ontem eu saí daqui, treloca, meu amor. Foi babado. A energia do Carnatal tem que ser aqui pra lá. Lógico, lógico. Inclusive, eu quero sair daqui, tá vendo? Mais louca do que eu cheguei ontem. Ontem você pudesse eleger alguma atração que chamou a atenção pra você. Qual foi a atração de ontem? Pedro Sampaio, gente. Quebrou tudo e amassou. Foi babado. Babado. Essa galera da internet, obrigado pelo carinho. Aproveita o Natal. Vamos falar sério, vamos brincar ou vamos usar seu personagem? Porque você é todo sério, né? Não, vamos falar, vamos conversar. Tá gostando do evento? Tô gostando. É a primeira vez que eu participo, nunca tinha participado e tô amando. Muito bom. Perguntei ali, qual a atração ontem que você disse, poxa, essa aqui foi massa demais. Não entendi. A atração de ontem que você viu que foi massa. Sim, foi massa. Ontem, hoje, tá sendo sensacional. Vai aí pra Claudinha Leite pra ver como vai ser. Aí você vai adorar. Adorar, adorar, adorar. Vamos mais, vamos mais, vamos mais. Subi, vem cá, Subi. Cadê seu menino? Chama ali, ó. Pra vocês que não sabem, porque vocês são as caras que não aparecem, né? As subcelebridades. Uma rede de Instagram de conhecimento muito bacana. E a fofoga do carinho natal, qual é? Já sabe? Ainda não, mas tô de olho hoje, viu? Nesse daqui, ó. Essa galera que você tá é pesada, né, pai? Ah, com certeza, pô. Com certeza. Aqui a galera tá toda animada pra curtir. E vamos nessa, vamos nessa. Agora vocês que estavam na farofa da GK estão direto no caro natal. Como é que estão aguentando, hein? Eu sei que tu é preguiçosa que só bexiga. Demais, eu nem dormi. Tô cheia de calo, tá, gente? Mas vamos nessa, falta mais um dia. Vamos embora, chama! Subcelebridades. Mais uma grande atração que vocês vão ver passando aqui depois desse bate-papo delicioso. Obrigado por todos os elogios, Claudinha. Você já sabe a inspiração que você é pra bater no perna. Fitness ou não. Muito, muito, muito bacana. Mas agora ela vai passar aqui na frente. Vocês vão conferir o bloco largarinho lotado. Aquele reclamo, a minha voz tem dor. Deixa o samba fazer reggae pra curar a nossa fé. Segura o samba reggae, hein? Eu trago o samba reggae pra você. Segura o samba reggae, hein? Segura o samba reggae pra você. O abradaço, o radinho, me trouxe saudade. Vai terminar aqui, né? Acabou não, acabou não, hein? Acabou não. Acabou não. Da maldade Deus me livre, quero um som que me equalize. Não vou perder meu tempo, o que passou, ficou pra trás. I know you want to free, yeah. All of the signs we feed, yeah. But let we waste some time, come along for the ride. Hoje eu só quero amor, yeah. Chega de sofrer, vou ver o sol nascer. Show me a love, pra frente é que se vai. É o universo inteiro se alinhando, alinhando o que se vê. O mundo todo dança com você. Fria na peça, se jogue nessa vai. Cláudia Leite, finalizando o sábado de carnatal, aqui com homenagem pro Bater no Perno. Cláudia, seja bem-vinda, seja feliz e seja essa figura linda que você é. Eu quero um largarinho e na vida. Obrigado, Cláudia, pelo carinho. Vamos bater no perno, vamos bater no pé. Música que ela me explicou no camarim, ó. Chegue pra cá, chegue, pode chegar pra cá, chegue, vou te levar pro céu, meu bloco largadinho te levar no céu, eu chegue pra cá, chegue, pode chegar pra cá, chegue, vou te levar pro céu, eu vou te levar pro céu. E gostosinho vem, vem e vai. Direita à esquerda, ah, eu quero mais. Direita à esquerda, Aprende, aprendi. Se ligou? Aprendeu, aprendi. E o meme se realizou? Fizou, foi. É, menino? Trabalha mais não, é? Tô dispensado. Você tá demitido. Você tá demitido agora. Beijando no serviço? Pode não, Salvador. Não pode beijar no serviço, não. Finalmente saiu, você não queria saber? Você beijou, Salvador. Eu acho que vai chover hoje à noite. Rapaz, rapaz. Vou dar um 360 aqui pra mostrar a estrutura, pra agradecer aos meus parceiros, patrocinadores, porque a gente só pode ficar rodando pra fazer o Carnaval inteiro por causa de vocês. A energia, a parceria, a audiência e todos vocês que estão em casa também. Então, meu amigo, bloco lotado, batendo o Carnaval, mostrando tudo pra vocês. Eu agradeço a todos meus parceiros de coração. Vocês sabem o quanto é importante. No programa a gente vai agradecer mais, vai ser vocês. Hoje eu tô gostando de mostrar grandes eventos, grandes viagens e entretenimento de qualidade. Pra vocês, um pouco mais do Carnaval. Chama! Tô sentado, vocês já sabem, né? Vai começar o intervalo do Batendo Perna. Vai ter nossos patrocinadores aí no intervalo, mas é muito rápido. Só dá tempo de você piscar e a gente já volta. Tem intervalo comercial do Batendo Perna. Continua o Sabadão de Carnaval e a gente continua por aqui, ó. Batendo Perna. Chama! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já voltamos do intervalo comercial, porque continua o Carnaval, tá muito, muito bacana. Agradeço mais uma vez meus amigos de estrutura. Queria agradecer, em nome do Batendo Perna, a Fred Queiroz, diretor da CLEP, que também é diretor da Gran Nordeste. Toda essa estrutura, uma parceria muito bacana, qualidade em todos os eventos. Obrigado, Fred. Obrigado, Gran, pelo carinho com o Batendo Perna. Agradecer também os copinhos da Identifix. Minha equipe tá toda com um copinho, com um crachá, baia Identifix, além do uniforme lindo. Baiação, meu amigo. É legal demais. E agradecer também a todos os nossos parceiros. Fica ligado que já já agradeço a todo mundo. E você, muito obrigado pela audiência. E a gente continua por aqui, ó. Batendo Perna agora. Não sei nem onde eu vou, mas tem mais que a Renata pra vocês. Sabadão! Ó, galera do Batendo Perna, mais uma das invasões pra mostrar pra vocês todo esse evento. No programa passado, a gente nem conseguiu chegar no Beats, no camarote, que tem bombado de tanta resenha que a gente tem que fazer pra mostrar pra galera todos os detalhes do Car Natal. Mas nesse segundo programa e no terceiro, a gente vai mostrar toda essa estrutura que hoje tá recebendo. Rafa e Pip, daqui a pouquinho tem Xande e várias outras atrações. Então, o Car Natal, além da pista, além do camarote, além do Corredor da Folia, tem um grande evento que vai até de manhã. Vou aguentar? Não sei. Mas você, Fuliano, vai aguentar e assistir o Batendo Perna até o final. Daqui a pouquinho, vamos pra baixo pra mostrar uma resenha bacana à galera do camarote beat. Fica ligado, o Batendo Perna continua por aqui. Camarote beat! Chama! Quando a gente chega embaixo do camarote, já encontra a Nilson. Ah, Nilson, você é o termômetro, se o Car Natal tá bom, se tá ruim, se você... Olha aqui, olha aqui. Se os faladores passarem mal, né, mãe? Sim, olha aqui, juro. Amigo, o preço que tá maravilhoso. Eu fiquei chocado, você sabe, tá incrível. Agora, gente, eu não tenho mais essa idade que vocês têm, não. Porque, bicho, vocês pulam, vocês bebem, brincam e ficam até de manhã. E onde tira a energia, Nilson? Amigo, eu não tenho mais de nada, não é isso. Eu só vivo camarote porque eu tô velho. Mas tá bacana demais, não tá? Muito, muito. Muita gente bonita, a sensação é demais. Muita gente bonita, a sensação é demais. E as fraldas são já as mulheres, você vê, estão maquiadas, o cabelo perfeito. Ah, Nilson, você que deixa metade dessas mulheres camarote bonitas, deve dar um orgulho danado também, né, mãe? Mas eu adoro fazer isso. É o que eu amo, né, amor? Vamos curtir? Vamos! Vamos, 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 vamos. Deu um intervalinho ali na banda, dá pra gente conversar com a galera e falar sério. Falar sério! Vamos lá, vamos lá! Falar sério! Quem bebe mais aqui, todo mundo? Todo mundo! Todo mundo! É empate? É 50%! Não, é o seguinte, esse aqui bebe cerveja, eu bebo gin, essa aqui bebe whisky. É um pra cada qualidade de bebida. Exatamente. Então é bom que no camarote tem tudo, né? É, é completo, é completo. Vocês já beberam o valor que já pagaram no Abadá? Umas três vezes, umas três vezes, mais ou menos. A melhor, a melhor aquisição do Carnetal é o camarote. Vai até de manhã, a bebida é incluída. É verdade. Melhor, melhor do que isso, não existe. Eu adoro disso! A resenha é boa, é bom demais, massa, muito massa. O negócio é que a gente gosta de micareta mesmo. Isso é que é bacana. Tá precisando dessa galera que curta até o fim e curta com responsabilidade, brincando, se divertindo. Isso é bacana demais. Vocês estão nesse time, então? Então é do meu time. Ontem a gente estava no Vumbora, aí hoje veio para o camarote e amanhã a gente está decidindo ainda. Escolhendo. São dos meus. São dez anos de casais de micareta. Dez anos também. Galera, muito obrigado pelo carinho e a gente continua como faz sempre, ó. Batendo perna. Meu coração para vocês, gente. Obrigado. Momento no camarote onde eu me sinto idoso. Há 15 anos atrás, mais ou menos, vocês estavam viajando comigo para a Disney. Agora é massa. Ou viagem irada, não é não? Muito boa, muito boa. Inesquecível. É aquela viagem que a gente indica para o amigo, para o filho, para o inimigo. É ou não é bacana? Top, top. Vocês já eram amigas antes de Disney? Já. Mas na Disney a gente ficou mais amiga. Dá uma reforçada, não dá? Até hoje, até hoje. Agora hoje a pergunta é, como é que está o camarote aqui? Animada, animada. Vocês não estão com o cara que estão bebendo muito não, né? Mas eu quero saber hoje no camarote é o seguinte, vocês já beberam a quantidade de dinheiro que investiram no camarote? Ainda não, ainda não. Mas vai chegar lá. Está cedo, está cedo, tem que aumentar. Pois continue, continue, continue. E a gente continua, ó. Batendo perna. Quando você vê meu personal na TV, é porque cresce. Dizem que na TV a gente cresce dois quilos. É três, três. Três, é? É, três. Então eu quero crescer mais, beleza? Para quem não sabe, esse aqui é meu personal, está me deixando no shape. Mais um golinho aqui, mais um quilo. Bom, eu vou repetir aqui a entrevista, só a parte de Claudinha Leite. Bota aí a entrevista aqui, Claudinha Leite, me elogia. Bota aí, bota aí, bota aí. Rapaz, você está grandão, caraca. Treinando, treinando, treinando. E você está malhado demais, meu irmão. Mano, mano, não fala isso não. A última foi Simone, aí Léo Santana falando, o Safadão falando. Não vai ficar metido, né? Viu aí, viu aí? Tu é responsável também, pô. Ela só fez elogio a mim. Claro, mas o cara foi de você, tirando comigo. Aí você quer o quê também, né? E a gente brinca para que você até ser meu parceiro Weber, um grande profissional. Tamo junto. E a gente continua batendo perna, né, moleque? Vamos se divertir, vamos tomar? Bora. Agora a pergunta de hoje é, você já bebeu o quanto você investiu no camarote? Metade, metade, metade. Então vai beber. Tem mais um pouquinho ainda, tem mais um pouquinho. Fernandinho, primeiro, agradecer o carinho com o Batendo Perna. Essa história que já vem se perpetuando aí. Agora, eu tenho uma cachorrinha em casa. Dá um trabalho da bexiga. O amor é grande. E eu sei, agora, quádruples? Como é que você consegue ter uma vida de viagens, de produção nacional, quatro meninos e uma mulher linda? Rapaz, não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Mas assim, a parte que é difícil, só quem tem filhos múltiplos sabe disso. Quem tem um filho já me entende. Quem tem múltiplos já... Dois, três, quatro... Não, um lhe entende. Dois vai lhe compreender. Três vai lhe amar e quatro vai lhe dar atrás, irmão. Mas a parte boa, a gente vive um sonho, porque somos abençoados, escolhidos por Deus. Porque foi uma gestação natural. A gente não fez tratamento. Não tem caso de gêmeos na nossa família. Então, a gente entende a missão e só vai cumprir. Lia está trabalhando mais do que eu. A gente fica revezando, eu e minha esposa, a gente fica revezando. Aí chama o sogro, a sogra, meu pai, minha mãe. São oito padrinhos, né? Tem padrinhos, padrinhos. Tem que dividir pra poder dar conta. A gente fica aqui no grupo do WhatsApp. Um dormiu, acabou fralda, acabou leite. É a pré-produção que a gente faz no show, a gente tem que fazer em casa também. Mas é maravilhoso. Eu fico feliz demais porque eu lhe acompanho nas redes sociais. Lia também. Então, a gente fica torcendo de longe. Sempre. Quando eu vier com a família pra Natal, por favor, vamos fazer um passeio do Batendo Ferna. Vamos marcar, vamos marcar um passeio aí. Adoro você, sou a produção e toda a galera do Claudinho. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Tamo junto. Uma pedra de vocês, sempre. Muito massa. Já aprendeu a dancinha? Ela até me ensinou já. Xande Avião! Começamos. Corta antes. Não, corta não. Vou botar. O Papai Noel chegou a me ser. Claudinho, me elogiu. Você vem e falou. Cadê o saco? Deixa pra lá. Lá ele, como diz o outro. Xande Avião, como estão as perguntas. E aí, Vitor, tudo bom? Pode mais encontrar mais uma vez aqui. Vou ter que pintar minha barba? Porra. É, não. Usando espaço, amigo. Mas a barba tá branca, mas o corpo. Olha como é que tá aqui, ó. Corpinho de 20 e você aí, em casa jogando videogame. Conhece. E você pedalando, eu tô ligado na sua também, né? Tô tentando, mas tá fácil não. Parasse, foi? Parei, porque tô fazendo show, né? Trabalhando. Amém, né? Amém, graças a Deus. Tamo aí na luta ainda. Xande, o que você pode falar pra galera do Batendo Pernas mais uma vez? É meio que redundante falar do carinho que a gente tem com você, do sucesso que você tem no país inteiro. Como é que tá a vida? Feliz demais, tá de volta ao Carnatal, né? Esse evento que a gente faz parte agora, vai que faz parte. Sucesso mais um ano no nosso estado. É até difícil falar do nosso estado, porque tá puxando o sardinha, mas é porque é um evento maravilhoso, queria parabenizar, agradecer a todos os artistas que confiaram na gente. O Batendo Pernas tá comigo há 54 anos, estamos aqui juntos, a barba tá ficando branca, a minha também tá ficando branca, é porque é menor. Não, falando sério, já são 22 anos, bicho. É, quando lembra. A gente começou do começo, né? Melhorou muito, não melhorou não, mano? Tu era feio demais, eu também, então deu a gente. Eu não tô feio. Você me bagunçou no início, eu bagunçou o seu filho. Eu continuo feio, só que eu sou um feio arrumado agora. Bom demais tá aqui, Vick, você, sou fã demais. Obrigado pelo carinho, viu? No Batendo Pernas, você pisar da gente, você já sabe, viu? Tamo junto. Literalmente, Batendo Pernas. Valeu. É isso aí, galera do Batendo Pernas, finalizando esse sabadão de Carnatal, e já já tá se aproximando do nosso Natal. Então, pra vocês que estão nos assistindo, Feliz Natal, ro, 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 do Batendo Pernas, Papai Noel, como deixando de avião, que foi a homenagem que a gente conseguiu fazer nesse programa de hoje, porque sem combinar, ele já fez a homenagem pra vocês. Então, Feliz Natal, vai Batendo Pernas. E é o seguinte, hein? Não sai daí não, que próximo programa tem mais Carnatal e coisas especiais que a gente tá trazendo pra vocês. E se você perdeu alguma resenha, algum programa, vai também no nosso YouTube. YouTube barra Batendo Pernas e assiste o primeiro programa, o segundo e o terceiro, três episódios especiais desse maior evento do país chamado Carnatal. Chama! Até o próximo programa aí pra vocês agora, o nosso querido Mico da Semana. Será que o meme valeu? Será que o meme pagou a aposta dele, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E o meme se realizou, foi? É, menino? Trabalha mais não, é? Tô dispensado. Vou real por aqui agora. Pode ir? Três, dois, um. Plano 1 era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito. Eu, porra, sou branca, porra, queira só você. A mulher me elogia. Você vai trabalhando com a minha cara? Porque não tem tempo de eu falar. Tá gravando isso aí não. Claro, eu vou estar nos minutos da semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri